Eu sou o Francesco Mazzucci, trabalho na empresa CodeMass como programador, sou proprietário também em parceria com o Daniel Colnag. A gente está há oito meses mais ou menos trabalhando na empresa, atualmente a gente possui dois games, estamos aqui hoje apresentando na GDX os dois jogos atualmente na plataforma da Apple. Estão disponíveis gratuitamente, um deles trabalha o teste psicológico de Strupp, abordando as cores, uma temática mais infantil, um jogador mais casual para brincar um pouco. E outro deles trabalha um estilo de games de carta. Os dois são gratuitos e estão disponíveis na loja para download. Um dos games que eu gosto bastante é o Strupp Duck, porque ele tem um público bem específico, a questão do teste psicológico, as crianças gostam bastante dele, como a gente percebeu hoje aqui na feira. O público diferenciado, que fica bem empolgado de ver a dinâmica do jogo em si. E uma coisa que também eu achei engraçado é que algumas pessoas às vezes veem a arte do jogo e ficam um pouco ressabiados de jogar por ser infantil, só que a mecânica do jogo acaba envolvendo a pessoa. Então é bem bacana o público abrangente. O segundo jogo, que é o Koldakasar, é o jogo de carta, então também mais uma vez um público específico, mais estilo de game de Magic. O pessoal jogou aqui, achou bastante interessante, gostou bastante da arte, a diversidade de cartas que tem no jogo. Bem bacana o resultado. O pessoal jogou aqui, achou bastante interessante, gostou bastante interessante, gostou bastante interessante, gostou bastante desse vídeo.